Hoje, o juiz de primeiro grau, que é aquele que está rente ao litígio, é aquele que ouve as testemunhas, é aquele que, na verdade, introjeta o fato para, sobre esse fato, aplicar a lei e chegar a uma solução justa e legítima, acaba sendo quase que um rito de passagem em direção à segunda instância e esta em direção a uma corte superior, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Inverter esse caminho é, na verdade, uma das necessidades que nós temos hoje. É fundamental que a estrutura da justiça de primeiro grau tenha condições humanas, materiais e tecnológicas para operar com eficiência. Ou seja, proposta a demanda hoje, a audiência não deve ser marcada para daqui a um ano. É preciso ter estrutura para responder de um modo célere ao volume das demandas que nós temos no Brasil. A Fazenda Pública da União, fazendas estaduais, ou seja, certos estados-membros, têm uma presença quantitativa imensa. Eu sempre sustentei que o advogado precisa ser o primeiro juiz da causa. O advogado não pode simplesmente tutelar e patrocinar todo e qualquer interesse sem antes advertir e aconselhar adequadamente o seu cliente, inclusive das razões que ele não tem. E isso, do ponto de vista cultural, me parece muito importante. Não basta, por exemplo, ter uma Constituição em sentido formal. É necessário que nós, que somos o povo brasileiro, nos sintamos pertencentes à Constituição e que a Constituição nos pertence.